As obras de reabilitação, apetrechamento e ampliação da maternidade provincial do Ije, iniciadas nos finais de 2020, serão concluídas em julho deste ano, perspectivou nesta terça-feira o governador provincial do Ije, José Carvalho de Rocha. O governante, que efetuou uma visita àquela unidade sanitária, cujos trabalhos estão acima de 50% de execução física, afirmou que a iniciativa visa melhorar o atendimento e a prestação de serviços às mulheres grávidas. Com impressão de que devemos trabalhar para acabarmos a obra da maternidade. E oferecemos às nossas irmãs, às nossas companheiras que acedem àquele local, que é fundamental, bons serviços. Portanto, temos que acabar o que falta na maternidade. Em função do que constatou, José Carvalho de Rocha diz estar preocupado com a melhoria dos serviços de apoio à maternidade, uma situação que pretende resolver a curto prazo. Os serviços de apoio que faltam, que a diretora nos colocou, nós hoje mesmo vamos reunir, no período da tarde, vamos tomar já uma decisão para, de facto, resolvermos os problemas que a maternidade tem. Com os trabalhos em curso, a unidade vai manter a capacidade de 100 camas, passará a contar com os serviços de consultas externas, refeitório para os técnicos e um depósito de medicamentos. Atualmente, a maternidade conta apenas com 50 enfermeiros, um número que poderá aumentar com o ingresso de novos quadros no setor da saúde. Constou, igualmente, a visita ao Instituto Médio Politécnico do Ije, onde recomendou o melhoramento da organização destas instalações, sobretudo nos laboratórios, sala de informática e melhor aproveitamento dos serviços da internet. O governante não deixou de lado as obras do PIM, tendo, com isto, visitado algumas infraestruturas sociais em curso nesta província e recomendou maior celeridade destas obras.